Hoje, meus amigos, eu quero ver a reação dos meus amigos aqui da casa ao montar um narguile perfeito às duas horas da tarde, meu parceiro. Rapaziada, é o seguinte, às duas horas da tarde, todo mundo aqui na casa começa a chegar pra gravar, tá ligado? E o narguile, ele é proibido, mano. Mano, isso aqui não existe. Até às seis horas da tarde não pode fumar narguile, tá ligado? Só que hoje eu vou montar um verdadeiro, gríssimo gostoso narguile. Mano, vou ficar ali perto da piscina e eu quero ver qual que vai ser a reação dos meus amigos por eu ter montado esse narguile. Tipo assim, se eles vão querer se ajuntar a mim... Mano, eu tenho certeza, Leonardo, que o Boquinha vai se ajuntar, tá ligado? Ele não vai ligar, mas mano, eu tenho certeza que o Renato, a Dani, o Gui, eles não vão gostar muito. Porque o narguile, rapaziada, é o momento quando você tá de boa. Quando acabou todos os seus afazeres, mano, você monta o seu rochinho e fica de boa. Só que, mano, eu sei do meu compromisso com meus amigos, eu sei o quanto eu tenho que ajudar eles, tá ligado? E se eu tô aqui fumando um roche, eu não tô ajudando eles, então eles ficam muito bolados, tá ligado? Então eu quero ver a reação deles e vamos ver se isso aqui vai dar bom. Isso aqui é o terror das mães. Pegador. Bom, rapaziadinha, narguile montado. Mano, esse narguile é meu faz muito tempo. Olha aqui, tá escrito Léodahornt, é personalizado, véi. Chama, rapaziadinha, Léodahornt, mano, novinho. E agora... Quê? Por que vagabundo? Por quê? Nada a ver? A duas e meia, o Thiago acabou de chegar. E aí, bebê? Você acha isso bonito? Por quê? Com uma narguile uma hora dessa. Quer um pouquinho? Não. Por quê? Acabei de comer. Ah! Mas tá com tudo bom. Ah, ninguém tá aí hoje? Na gola! Narguinha agora. Tô com seis. Não é o horário de ficar fumando na narguile. Vou, eu tô tentando lá buscar minha tábua. Não é o horário de ficar fumando. Olha, Thiagão. Vamos lá. O Renato mandou eu cuidar aí. Não quer que fique fumando aí fora do horário, na moral. Por quê? Não, por quê? Porque aqui é zona, agora que chega, já vai ser visto. Ai, dorme, mano. Ah, ô louco. Não, não, nem tem a mancha pra peça. Vocês estão desrespeitando a ordem do Renato? A ordem do Renato é o quê? A ordem do Renato não pode sinuca, não pode música e não pode narguile. Durante as gravações. Então vamos ver se é o brabão, mano. Vai, boca aberta. Vai, 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 vai. O Renato é o meu amigão. Vai. Vai que você vai ver que você vai arrumar a cabeça. Eu quero saber, irmão, tá vendo aí? E sabe que não pode, né? Quando não pode, não pode. Ah, vai me zoar, hein? Gente, não pode fumar coisa aí? É verdade. É verdade. Ô, Renato. O Renato tá fumando na argola, hein? É? O Renato falou pra mim cuidar que não podia ninguém ficar fumando argüire. Só um... Hã? Não pode. Você pode. Você é o dono da caldeia toda. Não fala pra ninguém, por favor. Não, cara, mas aí você vai passar o meu. Que cara. Porque você falou que não podia fumar, os caras estão fumando lá. Não, cara, Renato. Tá de boi. Não, mas realmente não é horário, ó. É, mas fica chido. Não, passa... Não, Renato. É errado? É errado. Apaga. Não, é a regra da casa. É a regra, mas o Renato tá falando aqui, Edu. Vamos ver o seu tal do Renato. Tá louco, não. Ele vai te dar uma roda. Não, mas aí, não, Renato. Eu vou passar vergonha lá. Eu não vi nada, não vi nada. Não, mas eu quero que você veja. Não, foi tudo... Assim, não pode, mano. Tem que fazer a regra. Ah, viado. E quem vai brigar? E quem que vai brigar? Ah, porque aí deu pra o Léo briga comigo. Não, mas não pode. Não pode, Renato. É a regra. Não pode, vamos lá. Você quer que eu ligue pro pai? Não, pai. O pai tá cabeça branca já. Eu vou chutar o roda. Não, não, tá bom. Pai, oi, que isso? Eu quero que você mais, você tá errado. Isso, tá errado. Mas peraí, e o meu? Não, o teu... O Léo vem e desconta. Vamos chutar o roda. Quero que você... Onde que tá? Não, sabe por quê? Eu posso sumir esse B.O.? Por quê? Por quê? Não, depois vem ele em mim. Pera, o Gui vai decidir. Depois ele fala, ah, a Dani começou a pagar o aluguel agora. Gui, pode fumar narguilha? Gui, duas e trinta e sete. Não, tá, eu vou estar gravando. Ou o Chigui chuta o narguilha do Léo? Não, 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 mãe. Se sério. Ô, Léo. Ô, Léo, eu tenho... Na moral, nego, ela vai viajar essa semana. Vamos lá, vamos gravar, nego. Ô, Léo, eu não sabia. Não, porque quando eu sumo por dez minutos... Agora, nego, você falou que a gente dá a hora de gravar o bobo do meu carro... É, velho, tá aí no maior vida boa. Eu tô sobe de vídeo, agradeço, Léo. O quê? Eu tô sobe, hein? Você vai ser assim? Vamos ajudar os outros. Eu tô sobe. Quando é que vocês não estão gravando? Estamos, eu vou conversar ali. Olha, eu tô aqui, ó, 10 horas, 12, é 12h40. Ó, três horas, vai ter por isso que eu não escolhi. Agora tá quietão, né? Eu falei que tem que gravar o bobo do Léo. Então, é três horas. O Chigui chegou aqui, isso agora. Não, é o seguinte... Não, é o seguinte... Ou você... Não, você para de humilhar os outros. Não, nós te ajudou pra caramba, você tá com uma narguilha. Não vou fazer isso, eu vou sair daqui. Eu vou embora. Tá louco? Tá certo, mano. Na hora de eu levar bronca, eu levo bronca por causa de narguilha. Esse bagulho faz mal pra você. Eu já falei pra você parar com isso. Agora tá cheio de carro aqui dentro da piscina, tira. Eu tiro, não tem problema, eu limpo. Mas não quero que você fuma esse trem. Não, eu tiro, não tem problema. Nossa, quebrou o vaso lá dentro. Gente, vocês têm um pouco do controle, mas de verdade mesmo, era uma brincadeira, era pra ver a reação de vocês às duas horas da tarde. Olha a cara, a cara de boca. Piscina. Não, 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 peraí. Você pegou um narguilha e colocou aqui duas vezes, rapaz. Sabe como é que as regras? Léo, desculpa. Você saiu mais ser exato e um bom... Sai daqui, ó, cagueta. Cagueta. Caguetão. Ah, Léo, eu falei que eu sabia também. Léo, eu te conto o outro, Léo. Não, não, não. Eu saí de... Ainda bem, agora eu não tenho mais narguilha mesmo. Não, Léo, era muito importante? Ah, Léo, personalizado que eu tinha ainda. Esse foi o bisavô dele que deu pra ele, mano. É o prejuízo que vai ter que esvaziar a piscina pra tirar o vidro. Não, eu dou um contato. Não, Léo, ó, sabe o que você falou? Eu achei injusto eu falar que você já tinha se gravado. Aí eu fiquei brava, me subiu. Não, desculpa, eu pego. Não, na hora que você falou que já tinha gravado os seus... Não, na hora que você falou que já tinha gravado os seus... Não, na hora que você falou que já tinha gravado os seus... Não é só comprar o vidro? Meu, me desculpa, Léo. Viada, a Dani tá com a narguilha aí, sai do controle isso aqui, velho. Muito. Comprar um, sei lá. A Dani tá estressadinha, né? O Renan viajou? A Dani sem bilhão. Olha, a Dani sem bilhão. Pô, fala real. Olha o resendinho. Não, eu fiz esse exame de sangue, meus hormônios estão tudo alterados. Eu tô estressado, discuto. E o Renan tá viajando, vixi. Não, não tem problema com hormônio. Relaxa, relaxa. Você comprou esse aqui? Quem mandou? Manda outro. Rapaziada, essa foi a reação mais massa que eu tive, mano. É o maior. O quê? O Renato lá dentro. Por quê? Não, você quer uma desculpa? Por quê? O Renato tá fumando lá dentro. O Renato tá fumando muito. O que você vai botar foi a Renata lá, assim, se você quiser descontar esse momento, é agora. Pega o narguilha dele, pai. É, pode pegar. Você não tem o push lá secreto ainda? O quê? Você não tem o push secreto? Você falou que uma hora você ia pegar o narguilha o dia que você quiser, a hora que você quiser? Você não tem o push secreto? Você não tem o push secreto? Você não tem o push secreto? Não, sai daqui. Não, sai daqui. O Corona me contou. Sai daqui. O Corona me contou. Não, mentiroso. Eu não ia dar o bar. Gui, de verdade mesmo. Eu pedi com muita educação. Gui. O Gui chegou conversando, falou, não, duas horas da tarde, não pode. Vamos gravar, calmo. E o pior que eu falei, eu falei, rapaziada, eu quero ver muita reação das pessoas fumando narguilha duas horas da tarde. É que os meninos é calmo, eu já senti, desculpa. Não, eu tô quase chorando. Não, me desculpe. Porque você sempre fala desse narguilha, Dani é especial, não toca no ar. Eu sempre escondo. E aí eu quebrei. Eu não sabia o que ia quebrar. Já era. Já era. Eu te compro o outro e personalizado. Ó, eu vou dar sim pra ajudar. Tá bom. Fechou. Nossa, você sentiu que estava horrível. Se você quiser me expulsar da casa, pode me expulsar. Ai, cadê a espulsa? Mano, agora uma coisa que eu não entendi. O Renata, mano, já era, Manarguilha. Quebrou. Quebrou. Já era. Já era. Mano, foi muito engraçado. O Thiago chegou pra gravar 2h40 da tarde. Vocês viram, né? E ele falou, ó, pode continuar fumando narguilha que eu vou ali voltar na hora que eu voltar eu quero sua ajuda. E você falou que queria ajuda. Quer ajuda no carro, né? É, eu vou te ajudar. Vamos, né? Eu não ia fumar narguilha. Ah, não ia. Eu não ia. Ah, não ia. Eu não ia. Ah, não ia. Eu não ia. Eu não ia. Mano, eu só voltei pra ver a reação de vocês fumando narguilha 2h da tarde. A Dani, a Dani, ela fez assim, o pico de adrenalina dela. Seu cú, chegou a fumar narguilha agora, meu pau, mano. Mas se ninguém tivesse falado nada, que ele tinha fumado aquele rocha inteiro, é brincadeira. Agora o senhor... Como assim? Sim. Como assim? Sim, a viagem tá tudo paga, né? Vou pagar pro Léo, pro... Seus olhos, os caras me contou. Os caras me contou. Como que você tá falando se a tela tá ligada? Não, eu vou pagar tudo. Eles vão precisar pagar nada. Ah, perfeito. Que cara. Não, sai daí, filho. Tá louco? Não pode fumar, não? Não, é que você tá... É, vai, quer ser despedido? Não, eu vou montar pra você. É, não tô fumando. É, sim, eu vou pagar. Mas o Rocha já do carro, ele já até apagou. É. Ah, pro Léo, você pode ver duas passagens de ar. Olha como ele se livra, olha como ele se livra. Não tá falando com ninguém, hein. Mas é de graça? Não, eu vou pagar tudo, vocês vão precisar pagar nada. Nem acertar comigo depois. O Renato não tava fumando, viado? Não tá? Não. Não. Não, mas eu não avantei isso. Acabei de que ir pra um narguilha. Ah, eu não tô conseguindo fechar essa viagem aqui que eu vou dar pros meus amigos, porque eles estão... Oi, Dani. Não, pode fechar. Só um segundo. Ah, beleza, então. Vou lá pro meu quarto, então. Fala aí, galera. Então, é que um barro... Dani, ele não tava, pelo meu ver. Não é uma viagem? Parece que sim, era. Nossa, já tá paga. Não, o dedo. Amasiada, essa foi a reação dos meus amigos. Eu fumando narguilha duas horas da tarde. Ó, se você acha que isso aqui é pouca coisa, eu vou colocar um entendimento na sua cabeça. Gui, ajuda a rapaziada a entender. Imagina você trabalhando numa lanchonete. Mano, você vai lá e coloca o seu narguilha em cima do balcão e fuma narguilha no trabalho. É mesmo a fita, meu parceiro. Tu ia poder ser a gerente. É literalmente... É que muito tempo a nossa casa era uma brincadeira. Mas agora a gente leva tanto ao trampo que, mano... Tá louco, tio. Imagina você no escritório, velho, o cara montar um rosto no escritório. Mano, é tipo o do trabalho. Você não pode montar narguilha no trabalho. E nós só separamos essas horas, mano. Tipo, das duas, das seis. Sem festa, sem música, sem pinganhada e sem arguilha. Sem mulher também. É, tipo, tipo horóis de trabalho. Tipo, Dani, você namora o Renan duas a seis? Não. Não dá nem beijinho. Daqui é profissional. Tá vendo? Então... É tipo isso, rapaziada. Não pode fumar narguilha no trabalho. Foi por isso que eu voltei a escrever a reação deles. E foi muito bom. Vou deixar nesse vídeo pra que você gostou. Deixa o likezão. Valeu, falou e fui.